Olá amigos, estamos aqui neste ambiente maravilhoso da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília para apresentar mais um programa Livros que Iluminam. Nesta oportunidade temos a satisfação de receber aqui o Cirne Araújo, que trabalha na área da evangelização do jovem, não é isso Cirne? É isso mesmo Geraldo, alegria de poder estar presente aqui para podermos conversar. Seja muito bem-vindo, viu Cirne? Obrigado. E nós vamos conversar com o Cirne a respeito desta publicação, que é Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, Subsídios e Diretrizes ao Movimento Espírita. O Cirne, exatamente qual é o conteúdo desta publicação? Bom, Geraldo, este documento aqui, ele trata de toda a perspectiva filosófica do trabalho da evangelização, numa abrangência realmente que contempla aspectos psicológicos, educacionais, e também enfatiza algumas diretrizes para que os Centros Espíritas e o Movimento Federativo como um todo tenha condições de implantar realmente o trabalho com a juventude. Vale ressaltar que este documento aqui, ele foi um documento construído pelos 27 estados da federação. É um trabalho coletivo. Foi um trabalho coletivo, com indas e vindas, ou seja, as minutas iam, o pessoal retornava, devolutiva. E é um documento muito democrático, onde a maioria dos estados, de alguma forma, consegue se enxergar aqui dentro, mesmo com as realidades variadas que nós temos, num país como o Brasil, que tem uma extensão territorial enorme, que tem costumes, culturas, regionalismos, mas de alguma forma ele busca abranger essa perspectiva no Brasil como um todo. E quem colaborou foram os especialistas, os estudiosos, o pessoal que está trabalhando na área? É, na verdade, aqui a área nacional de infância e juventude constituiu uma comissão. E os estados, no caso, os diretores ou os coordenadores dos departamentos de infância e juventude, ou da área de infância e juventude, eles também colaboraram com as suas equipes estaduais, fizeram reuniões, avaliaram e retornaram, então, essas observações ou essas sugestões a essa equipe central. E essa equipe central da área de infância e juventude, ela fez a compilação de todo esse material e culminou, então, na edição que nós temos em mãos agora. Que é um trabalho publicado pela Federação Espírita Brasileira, o Conselho Federativo Nacional da FEB, não é, Cê? Exatamente. E, para valorizar isso, a perspectiva, realmente, do trabalho sendo feito por todos. Porque o trabalho federativo, ele ganha força, nós conseguimos, de alguma forma, unificar os nossos trabalhos sem uniformizar. Qual que é a diferença? Pois é, nós trabalhamos no movimento na perspectiva de unificação, porque todos trabalhamos em prol de um objetivo único. A divulgação, o estudo e a difusão da doutrina espírita. A prática, né? Exatamente. A prática e a vivência. Então, nós não uniformizamos, porque nós sabemos das realidades variadas, das necessidades que o trabalho apresenta, de acordo com a sua localidade. Então, realmente, assim, a perspectiva de trabalho é a mesma para todos. Mas ela pode ser adaptada, né? Ela pode ser implantada de acordo com a necessidade de cada localidade. Então, o trabalho apresenta diretrizes, que são no âmbito mais geral. Exatamente. Nós temos aqui os subsídios, como eu disse anteriormente, que trata de toda a perspectiva filosófica do trabalho. Então, nós vamos trabalhar aqui o perfil da juventude, né? Nós vamos trabalhar quem é o jovem do ponto de vista espiritual, né? Quais são as necessidades que esse jovem da atualidade, realmente, ele vem apresentando. E nós temos também as diretrizes aqui. As diretrizes são mais objetivas e enfatizam, exatamente, né? Fundamentos da organização do trabalho como um todo. O resultado aqui, essa publicação também apresenta ações para que essas diretrizes sejam colocadas em prática? Apresenta. E aqui, realmente, a gente enfatiza um lado muito importante que a gente vem trabalhando dentro da perspectiva, né? Que são o protagonismo juvenil, é uma perspectiva. E aqui, o protagonismo juvenil compreendido no sentido de uma ação coletiva envolvendo todos os participantes. Na verdade, a perspectiva de compreensão de protagonismo que nós temos no momento é a perspectiva de que vamos fazer juntos, né? Não vamos delegar responsabilidades muito grandes a um jovem que não está preparado. Então, o jovem aqui, ele vai aprendendo com aqueles que já estão no trabalho há mais tempo, vai desenvolvendo os seus potenciais e vai criando, né? Os mecanismos de segurança, né? De experiências, exatamente, para que ele possa, futuramente, né? Vir assumir ações mais efetivas dentro da casa espírita. Então, uma perspectiva desse trabalho aqui é a questão do protagonismo. E também a gente vem trabalhando, Geraldo, na implantação dos espaços, né? Onde o jovem, ele é contemplado. Então, hoje, nós temos aqui, por exemplo, os espaços de estudo, que é o espaço onde o jovem, quando chega à casa espírita, ele tem o primeiro contato, né? Porque o trabalho de evangelização, praticamente, ele está implantado em todo o Brasil. Embora a gente tenha algumas localidades que a gente vem trabalhando exatamente para que os centros espíritas sejam sensibilizados e que abram, realmente, né? O espaço para que a juventude possa estar lá dentro. Então, mas esses espaços de estudo são no contexto da evangelização ou abrange a própria casa como um todo? Eles estão no contexto da evangelização, mas hoje, a perspectiva que a gente tem é que o jovem pode participar também de outros estudos dentro da casa, né? Isso seria esse protagonista que você está colocando? Seria uma espécie de assumir responsabilidades, ocupar, de repente, algumas atividades específicas? Isso. É nesse sentido? É nesse sentido. Por exemplo, hoje, o jovem se encontra muito desenvolvido. Então, o jovem não pode colaborar com a palestra pública, na harmonização, fazer uma leitura preparatória ali. O jovem, ele não pode apresentar uma música no acolhimento, as pessoas que chegam à casa espírita. Então, nós estamos trabalhando, Geraldo, com a perspectiva da formação do jovem como trabalhador espírita. Esse documento é nesse sentido, Sino? Ele se destina exatamente a quem? Ele se destina a todas as pessoas que trabalham com a evangelização para a juventude. Aqui, nós temos a perspectiva macro, que é a perspectiva da organização do trabalho como um todo, mas também as diretrizes dizem respeito ao dia a dia, à implantação dos trabalhos na casa espírita, ao evangelizador. Então, o gestor precisa ter conhecimento desse documento? Ele precisa. Mas e o evangelizador? Ele não é apenas um documento para os gestores, mas ele é um documento para os evangelizadores. Como eu havia dito, por exemplo, o conhecimento aqui dos espaços de ação jovem, e citamos anteriormente aqui o espaço de estudo. Quem é que lida diretamente com o espaço de estudo na casa espírita? É o evangelizador. Então, ao abrir o documento realmente, ele vai compreender as necessidades que estão contidas, o que o jovem está buscando hoje na casa espírita, qual é esse perfil. Porque, na verdade, o nosso trabalho alcança uma eficiência melhor quando nós conhecemos o público ao qual nós trabalhamos. Então, o documento contém essa abordagem aqui. Aqui tem uma parte que trata da relação evangelizador-evangelizando, no caso, o jovem. Como é que essa relação, diante de tantos desafios, da própria tecnologia, dessas coisas tão, assim, rápidas, céleres que estão acontecendo, como é que fica o trabalho da evangelização e, mais especificamente, a relação evangelizadora-evangelizando? É, o que a gente tem visto e os evangelizadores, de alguma forma, têm colocado para nós, que a tarefa hoje, ela apresenta esse desafio pelo imediatismo. As informações, elas fluem numa velocidade, Geraldo, impressionante. E o jovem de hoje, ele é um jovem conectado, né? A perspectiva de que hoje ele não tem só na mão um laptop, né? Mas os smartphones e a evangelização, realmente, ela pode ser potencializada dentro dessa relação para a divulgação do trabalho, para que a mensagem do evangelho de Jesus possa chegar, né? E aí as redes sociais, elas potencializam todo esse processo hoje. A gente abre, por exemplo, uma rede social para a gente ver e a gente percebe na prática tantas notícias, às vezes desconectadas, às vezes exageradas. E por que não colocar uma mensagem de otimismo ali, né? E o jovem, ele pode assumir esse papel, realmente, de ser um propagador de mensagens positivas. E aí o evangelizador, ele pode se aproximar do jovem e os espaços de estudos podem ser utilizados exatamente para que o jovem seja preparado e para que o evangelizador e o evangelizando lidem melhor com essa tecnologia, se auxiliem, né? E propaguem, realmente, o conteúdo evangélico num momento, exatamente, né? Que a humanidade precisa tanto dessas mensagens positivas. Pois é, e a gente poderia dizer que a casa espírita está preparada para atender essa diversidade de perfil psicológico do jovem? É, Geraldo, completamente, a gente não pode dizer, né? Mas que o movimento federativo como um todo, ele vem buscando essa preparação. Então, já há uma preocupação muito grande. E uma das coisas que nós enfatizamos aqui nesse documento é que foi feito um censo com o perfil da juventude. Porque no encontro nacional que nós tivemos aqui na FEB em Brasília, em 2007, os gestores dos departamentos de infância e juventude colocaram a dificuldade. O jovem estava evadindo a casa espírita. Só um momentinho, sim, que a gente vai falar sobre esse assunto que é interessante, sobre esse perfil, esse levantamento, o censo que foi feito e essa possível evasão do jovem na casa espírita. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui nesse espaço maravilhoso da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando sobre esta publicação, que é a Orientação para a Ação Evangelizadora e Espírita da Juventude. Subsídios e Diretrizes, uma publicação da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Federativo Nacional da FEB. O Cirne, você estava nos falando aqui, o nosso entrevistado de hoje, a respeito desses desafios aí quanto a um levantamento que foi feito do perfil, o censo quanto ao jovem, uma possível evasão da juventude, dessa força toda que estava talvez sendo constatado no trabalho da Casa Espírita. Como é que é isso? Pois é. Então, retomando, Geraldo, naquele ano de 2007, no Encontro Nacional, então aqui nós reunimos todos os diretores do Departamento de Infância e Juventude, a questão da evasão foi colocada como uma grande preocupação. E a partir daquele encontro, foi colocado como uma das ações a elaboração e aplicação de um censo, onde a gente pudesse conhecer o jovem do Brasil inteiro e avaliar quais eram as suas necessidades e por que estava havendo todo esse processo de evasão. E aí nós começamos o censo em 2009, concluímos no ano de 2011, e todo esse trabalho nos trouxe subsídios. O que se identificou nesse censo, Silvio? Olha, coisas positivas. A primeira coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que o jovem procurava a Casa Espírita pelo conhecimento da doutrina espírita. Em busca de conhecimento. Em busca de conhecimento. Então, ele estava ali realmente buscando respostas que a doutrina espírita poderia lhe oferecer. E uma iniciativa própria. E uma iniciativa própria, exatamente. Uma das coisas também que foi colocado também, né, que a Casa Espírita deveria estar observando a questão da criação dos vínculos de amizade nas juventudes. Então, aquelas Casas Espíritas em que os grupos se encontravam mais integrados, que o jovem mantinham relacionamentos fora do ambiente da Casa Espírita, então, aquelas juventudes, elas se consolidavam mais, elas se mantinham mais fortes. Então, isso foi uma perspectiva bem interessante que foi colocada a partir do censo. E também nós evidenciamos na época, por respostas que foram dadas, que havia necessidade do equilíbrio entre o tempo de estudo com a evangelização. Porque uma das coisas que provocava um nível maior de evasão é porque o jovem alegava que as atividades acadêmicas ou as atividades escolares consumiam muito tempo e isso acabava inviabilizando realmente a sua ida à Casa Espírita. Então, houve-se até a discussão realmente, né, em alguns lugares da adequação de horários, de dias, exatamente, que pudessem favorecer a presença do jovem no ambiente da Casa Espírita. Aqui o documento de orientação para a ação evangelizadora acabou refletindo, então, as demandas desse censo. O censo praticamente fez um diagnóstico e aqui tem as ações. E aqui nós conseguimos, de alguma forma, né, contemplar exatamente esses anseios que vieram da base, né, do nosso movimento. Ele foi um censo feito por amostragem, mas que ele trouxe elementos significativos que nos proporcionaram aqui um estudo, realmente, né, para a elaboração de ações em virtude das necessidades que haviam surgido. Oceane, quais são as principais ações nesse sentido tão aí desafiador da evangelização da juventude aqui no nosso país? No nosso país. Olha, Geraldo, no conjunto, como um todo, a gente percebe que os movimentos da educação, eles vêm se modificando, exatamente, na perspectiva de estar enxergando, né, como é que esse jovem que está chegando aí ao mundo, que apresenta uma série de necessidades e que os métodos, de alguma forma, estão sendo revistos na educação formal. E quando nós paramos para olhar o documento e paramos também para perceber as necessidades que o jovem estava trazendo para o centro espírita, nós percebemos que havia necessidade de alguns ajustes na parte metodológica, realmente, porque o jovem hoje, ele quer interagir, ele quer discutir, ele tem a tecnologia a favor dele. E a casa espírita, de alguma forma, precisa, né, estar preparada, exatamente, para responder a esses anseios. E a gente está dando conta de responder a esses anseios? A gente está buscando e estamos construindo caminhos para isso. Por exemplo, aqui dentro do documento, nós temos os espaços de comunicação social. Hoje, o jovem, realmente, ele pode ser um amplo colaborador dentro desses espaços de comunicação social. E, naturalmente, ele já é um comunicador, né? Com certeza. Hoje é difícil você ver o jovem, ele está, a criança mesmo, interagindo aí nessa questão da mídia, não é? Usando as redes sociais. Isso é uma coisa que, aliás, quando um não usa hoje, você acha estranho, né? Com certeza, com certeza. E uma outra situação também, Geraldo, que a gente precisa colocar aqui, com muita propriedade, né, que o documento aborda e que nós vimos como resultado do censo, é a participação da família também nesse processo. Nos lugares em que foi evidenciado a participação da família na casa espírita, todo o trabalho de evangelização, ele era potencializado. Ele se tornava mais forte porque o centro espírita, ele precisa ser o espaço da família, né? A evangelização está oferecendo ali aquele momento de estudo, de reflexão para o jovem, para a criança, mas o centro espírita também tem os outros estudos que podem estar sendo frequentado pelos adultos, né, frequentados por outros públicos também. Então, a casa espírita, ela precisa estar conectada com esse espaço da família, oferecer atividades de modo que tanto o jovem, a criança e o adulto, no caso os pais ou outros familiares, também estejam integrados dentro desse ambiente. Isso facilita todo o trabalho, né? Isso facilita e com certeza fortalece, né, o trabalho da evangelização espírita nos centros espíritas. Certo. Nós estamos vendo aqui o documento, ele é dividido em duas partes, não é isso? Tem uma primeira parte que traz essas, digamos assim, esses subsídios todos, pratações, uma base filosófica. Uma base filosófica, né, e que vale a pena realmente, né, para que os evangelizadores e os gestores conheçam a fundo, né, o processo de evangelização. Porque às vezes se tem um conhecimento superficial, mas todo esse trabalho, Geraldo, ele se encontra muito bem embasado. Então, se nesse trabalho também ele seria útil, digamos assim, para a própria família? Com certeza, Geraldo, conhecer o que é feito dentro da casa espírita naquele momento que o jovem e a criança se encontram lá dentro, né? Porque, na verdade, às vezes se imagina que o trabalho de evangelização é o trabalho de cuidar da criança ou simplesmente de acolher o jovem sem nenhuma perspectiva de trabalho, de conhecimento, de reflexão, né, de diálogo. Mas o trabalho de evangelização, ele se encontra muito bem fundamentado. Então, a criança, né, e aí eu vou me referir desde o bebê, que hoje a gente tem o trabalho, né, com os bebês na casa espírita, ao jovem que está lá concluindo a juventude, ou o adulto que está saindo mais à frente, a um trabalho muito bem direcionado e muito bem estruturado, né? E nós vemos, assim, com muito cuidado, que aqui não é um trabalho de evangelização de faixa etária, mas é um trabalho de evangelização do Espírito como um todo. Quer dizer, aí você tem que atender as diversas necessidades, demandas, os perfis... Exatamente, os vários perfis. A evangelização, se ele está, assim, estritamente vinculada à educação, ou dá para separar? São processos que caminham juntos, porque, na verdade, Geraldo, no sentido da palavra educação, nós não restringimos apenas ao intelecto. Então, a visão espírita é uma visão que vai muito mais além, né, do sentido intelectual, né, do sentido formal da escola. Tem uma visão mais completa. Exatamente, porque até o espírito, né, ele é um ser muito mais completo do que o ser material, né. Então, a evangelização trabalha todo esse fundamento. Aqui na segunda parte do documento, Sfini, nós temos as diretrizes. Sim. Propriamente, não é? Isso. E são vários capítulos aqui, quatro capítulos que colocam para nós. Você faz... O documento apresenta uma breve história, não é? Certo. Como isso tudo foi... Foi. ...catalogado, para se chegar nesse resultado, não é isso? Uhum. E os princípios noteadores. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esses princípios. O que, afinal de contas, norteou, né, esse trabalho e quais são os resultados que se espera com ele. É. Na verdade, os princípios norteadores, né, eles são abrangentes e eles são uma continuidade de todo esse trabalho que já surgiu, né, desde o início da campanha, né, em 1977. A campanha de evangelização. A campanha permanente de evangelização, né. Então, a gente percebe que, ao longo desses anos todos, o trabalho vai se consolidando e ele vai constituindo, né, uma linha progressiva mesmo, de continuidade. Não há ruptura nesse processo, né. Isso é bom dizer, né, Cine, porque a gente tem todo um histórico que é importante ser considerado, né, o respeito aos pioneiros, aqueles que fizeram toda uma abertura de um caminho para hoje poder seguir, não é? E nós valorizamos isso, Geraldo, bastante. Inclusive, se me permite aqui, né, alguns companheiros indagaram, né, se o trabalho que foi construído anteriormente, né, se ele perdeu a validade ou então se ele estava sendo ignorado. Absolutamente, Geraldo. O trabalho que foi construído anteriormente, ele tem muito aqui. É a base, né? Exatamente. Ele ajudou a consolidar, né, os objetivos do trabalho não mudam. Não mudam. Nós vamos, Cine, para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para continuar conversando já no último bloco a respeito desse documento tão importante que é a orientação para a ação da evangelização espírita da juventude. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam já no último bloco, o CIRN, o nosso tempo vai passando muito depressa, é muita coisa para a gente conversar a respeito desse assunto tão importante que é a evangelização espírita juvenil do jovem. Aqui nós estamos falando a respeito desta obra, da segunda parte, falando aqui dos princípios noteadores. Perfeito. Até que ponto, Cine, esse documento, o trabalho todo que é feito em termos da evangelização do jovem pode dar, assim, um aparato para que o jovem encontre o apoio e também os recursos necessários para o seu desenvolvimento como espírito? Isso, Geraldo. E aí a gente valoriza muito esse trabalho da evangelização. Então, assim, as ações que são desenvolvidas aqui dentro dos princípios noteadores, como sugestão, e uma delas me chama muita atenção, que é a valorização do espírito imortal. Então, realmente, assim, o jovem, ao compreender essa perspectiva espírita de que ele é um espírito imortal que precisa valorizar a sua reencarnação, que precisa valorizar os momentos de estudo, de reflexão, de aprendizado. Então, quando a gente olha por esse lado da situação, a gente percebe que a tarefa é muito grandiosa. Desafiadora, né? E desafiadora. Nós temos acompanhado aí na sociedade uma dificuldade comportamental, sobretudo do jovem. Chega um momento em que parece ele não encontrar uma superfície onde possa pisar com firmeza. ele sente falta de diretrizes, parece que dá um vazio existencial e tem sido, assim, recorrente até a busca por uma solução que, na verdade, não soluciona nada, que é até o próprio suicídio, né, Cine? Exatamente. Isso a gente não pode deixar de conversar sobre isso, porque na juventude, inclusive, tem sido uma coisa cada vez mais recorrente. até que ponto a evangelização está dando condições para que o jovem se reconheça realmente como um espírito imortal. Exatamente, Geraldo. E é importante enfatizar que a evangelização é uma ação preventiva, né? E dentro do documento, Geraldo, nós vamos perceber algumas falas de jovens que foram trabalhadas numa enquete que a área nacional fez, né? E se me permite aqui, Geraldo, num curto espaço de tempo, né, relatar o depoimento de uma jovem, Fernanda, de 19 anos. Ela diz o seguinte, Me imagino em um quarto muito, muito, muito escuro. Tento, de algumas formas, conseguir enxergar, mas não consigo. Aí, de repente, se acende uma lâmpada que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, desorganizado, tudo fora do lugar. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça para mim, mas ela me mostrou o quanto eu tenho para fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada. Que coisa linda! Então, a Fernanda, ela enfatiza bem esse lado que a gente está conversando aqui do jovem. Além da questão propriamente denotativa, né, que é a realidade, você pega um quarto de um jovem, hoje é realmente uma bagunça, é uma coisa impressionante, muito raro, o jovem que é todo organizadinho, né? Exatamente. E ela toma isso para trazer a luz que é a doutrina espírita. Mas que não faz a parte que cabe. Que cabe a ela, né? E, na verdade, a doutrina espírita e o processo de evangelização, ele tem o papel fundamental de fornecer a ferramenta. Exatamente. E a evangelização, nesse processo, ela passa a trazer questionamentos, informações que vão ajudar o jovem a estar refletindo nesse momento tão difícil da vida dele, Geraldo. Sim. Porque, na verdade, se nós formos tomar a realidade hoje, o que é que nós vamos observar? Há um processo educacional, uma cobrança familiar que existe e, em pouco tempo, o jovem, ele tem que decidir sobre o que ele vai fazer na universidade, qual é a profissão. Então, às vezes, esse momento de pressão muito grande, se ele não tiver um conhecimento, uma base que o fortaleça e que lhe dê, realmente, resposta para os seus conflitos interiores, esse jovem não consegue suportar e, infelizmente, Geraldo, esse é um lado extremamente triste de jovens perdendo perspectivas enormes de trabalho, de uma reencarnação valorosa porque não souberam lidar com seus conflitos. Quer dizer, aí entra o papel da evangelização nesse contexto, né? Entra o papel da evangelização, Geraldo. Dá uma base muito segura, né? E aí, Geraldo, se me permite aqui, eu queria, falar diretamente com os nossos amigos evangelizadores e ressaltar a importância do papel deles nesse contexto da atualidade, né? Que mesmo com os desafios permaneçam ali seguros, firmes no trabalho, estudem, porque realmente é através do estudo que a gente compreende melhor as necessidades e a gente se habilita para lidar com esse trabalho. É um trabalho desafiador, mas é um trabalho que nos faz um bem enorme, Geraldo. A recompensa virá sem dúvida, né? Sem dúvida, né? E os espíritos orientadores, eles contam exatamente com esse apoio de todos aqueles que estão engajados na tarefa. Nós vemos aqui esse documento, né? Na sua confecção de uma forma bem pensada, bem organizada, a dinamização das ações com os jovens. Então, tem ações com os jovens, ações com os dirigentes, com os evangelizadores e coordenadores e com as famílias. Quer dizer, toda uma integração. Todos os públicos foram contemplados. E aí, o nosso telespectador, quando for ler o documento, for estudar, ele vai ver que existem exemplos aqui de ações que foram desenvolvidas em vários estados aqui do nosso país. Como experiência mesmo. Como experiência mesmo. Já exitosa. Já exitosa. E o documento pretende, então, compartilhar essas experiências. Compartilhar essas experiências, tornando essas experiências palpáveis, né? No sentido de que, ah, eu posso perceber que essa experiência dentro do contexto da nossa casa espírita pode ser adaptada e pode ser utilizada. Ou, na avaliação, ela pode ser usada integralmente. Então, isso, essa última parte aqui, ela vem exatamente como estímulo. Nós temos experiências que podemos compartilhar e que podem ser usadas para melhorar o nosso trabalho. Então, o documento, olha só, o livro que a Federação Espírita Brasileira publica é esse aqui, Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, Subsídios e Diretrizes. Um trabalho do Conselho Federativo Nacional da FEB, porque isso envolveu aí todos os estados, a participação, não é, Cílio? Dos envolvidos nessa área da evangelização da juventude. Pergunta a você, Cílio, a gente já aqui nos encaminhando para o nosso fechamento. já se consegue perceber algum resultado em torno dessas orientações, dessas ações aqui previstas como subsídios e diretrizes? É, Geraldo, só antes de responder a tua pergunta também, eu gostaria também de enfatizar aqui o nosso site, o site do Digifeb, que também tem um amplo material para divulgação e esse documento também se encontra lá, né, para aqueles que desejarem também tê-lo de forma eletrônica, mas a forma física é bem interessante, né, para o manuseio, para o estudo, realmente, né. Então, está no site, né, www.feb.org.br. Isso, então, anotando aí, www.digifeb.net.org.br. Isso. Vai estar aparecendo aí no vídeo, né, para você poder anotar direitinho esse endereço, lá tem o material também, este material em PDF, outros materiais muito úteis, além desse próprio aqui, impresso, né, Cine, que a federação faz exatamente para chegar a todos os públicos. Então, a gente falava aqui dessa integração toda, não é, isso já se consegue visualizar algum resultado propriamente, Cine? Já, Geraldo, os estados, de alguma forma, já vêm trabalhando, né, dentro dessa perspectiva do documento e já tem relatado realmente, né, que o documento tem tido uma boa aceitação, que os evangelizadores realmente já estão buscando conhecer, né, e que está tendo uma boa abrangência e uma boa abertura também nos centros espíritas. Então, aqui a gente deixa o convite, né, para que todas as pessoas busquem conhecer o documento. O documento, ele não é um documento imposto. Isso é bom a gente frisar. A federação não está impondo o documento, mas ela sugere ações seguras que foram discutidas, que foram construídas, que foram muito bem pensadas para que a gente possa alcançar um êxito melhor na tarefa com a qual nós nos comprometemos. Uma das formas, inclusive, né, Cine, de demonstrar que o material tem uma grande possibilidade de êxito é porque já é de uma constituição coletiva, né? Exatamente. E outra coisa também, Geraldo, existem ações da área nacional hoje no sentido de promover formações e nessas formações está sendo feito a divulgação, né, oficinas, onde o evangelizador, ele possa vivenciar o conteúdo que está colocado aqui no livro de forma que ele consiga colocar em prática, né, na sua realidade. Pois é, é um desafio muito grande, um trabalho valiosíssimo e a gente não pode perder essa oportunidade. Cine, se você tivesse deixado uma mensagem aí, seja para a família, para os pais, enfim, os responsáveis pelos evangelizandos, para os evangelizadores, coordenadores dessas atividades que estão lidando ali no dia a dia desse trabalho de evangelização do jovem e para o próprio jovem, né, esse potencial trabalhador, enfim, qual é a mensagem que você deixa? Olha, Geraldo, é um público extremamente grande, né, e variado, mas vamos assim, por partes, né, aos evangelizadores, sejam persistentes na tarefa, se qualifiquem e busquem oferecer o que vocês têm de melhor a todos esses jovens que estão chegando à Casa Espírita hoje, os acolham. aos dirigentes, contamos com vocês para fortalecer esse trabalho dentro dos núcleos espíritas. A família, vamos valorizar o momento da evangelização, porque, com certeza, ele auxiliará muito, tanto o jovem quanto a criança na perspectiva da sua vida, a lidar com seus conflitos e conseguir refletir exatamente sobre as suas necessidades, por que que eles estão aqui e como eles podem aproveitar melhor o tempo da encarnação atual. E ao jovem? E ao jovem, vamos conhecer a doutrina espírita, vamos procurar, refletir, dialogar, valorizar o momento em que estamos presentes, né, com os evangelizadores, estamos presentes com os outros jovens na Casa Espírita. Com certeza, vai ser de grande ajuda para toda a nossa vida, né, a evangelização, com certeza, é o processo de libertação das nossas consciências. Conversamos com o Cine de Araújo, responsável e o Cine de Araújo por esse trabalho, né, da evangelização da juventude. Muito obrigado, Cine, por sua presença. Nós agradecemos aí o convite, Geraldo, e reforçamos, né, vamos conhecer o documento. Exatamente. Um grande abraço a todos, estejam conosco aí na próxima edição do programa Livros que iluminam aqui na FEB TV. E aí o Cine de Araújo